salve galera do canal tudo beleza? cara tava no trabalho hoje velho chegou uma audi r8 v10 top sonho de consumo eu queria ter uma daquela mas não tenho condições gravei ela aí vou mostrar pra vocês o cara saindo de lá do trampo muito louco segue nós se inscreve no canal se gostou deixa seu like compartilha o vídeo é nóis tamo junto até a próxima E aí You cashed in all my promises You know I'm too generous Now I'm blind to never help you out Now I'm blind to never help you out